Nós desenvolvemos produtos lúdicos, a saber, jogos e livros. Eu sou o Fabiano Alves Onça. Eu sou o José Onça. O jogo de tabuleiro tem uma interação entre as pessoas que nenhuma outra modalidade de jogo oferece. Tem dois tipos de jogos. Jogos em que você cria sem um direcionamento inicial. E outros jogos que são jogos já focados, dados por um briefing que o cliente passa para nós. Todo jogo, no fundo, é uma catedral matemática, se a gente pudesse colocar assim. Porque uma pedra vai estruturando outra pedra, que vai estruturando outra pedra, e na hora que você vê, você tem uma construção toda matemática. E também por isso que se você mexe errado na matematização, você destrói a catedral. Depois que você construiu tudo isso, você faz as cartas, faz o tabuleiro, enfim, e testa. Não é o primeiro jogo de sustentabilidade que a gente faz. Geralmente, os jogos de sustentabilidade, as pessoas têm muita preocupação em reduzir as coisas dentro das empresas, emissões, em adotar posturas dentro do ambiente corporativo, e isso é muito meritório. Mas, aqui, houve uma preocupação e isso eu achei, assim, brilhante, nesse sentido. Assim, é muito interessante você ver essa articulação política, o valor que se dá a isso também. Então, vem a questão de políticas públicas, né? O foco em políticas públicas, no nosso caso, só veio nessa segunda fase. A bancada propôs diminuir a porcentagem de reserva legal das propriedades rurais. Basicamente assim, nesse jogo, o objetivo é fazer com que as empresas entendam a questão da articulação. Então, para isso, nós criamos uma mecânica onde elas têm que reduzir os carbonos que estão presentes na atmosfera antes que a temperatura chegue em 2 graus. Se elas conseguirem fazer isso antes que essa temperatura chegue em 2 graus, elas vêm, dentre elas, aquela que gerou mais valor. Mas se elas não forem capazes de se articular, e aí vem essa espinha dorsal do jogo, se elas não forem capazes de se articular, todas perdem. O jogo interessa estrutura a partir disso. Você tem que fazer reduções dentro desse escopo da empresa, dentro desse universo da empresa. Ao mesmo tempo, você tem que articular dentro de um plano político maior. E o terceiro foco do jogo é, ao mesmo tempo, você tem que gerar valor para a sua empresa. Porque a sua empresa, a despeito de você ter que fazer reduções, a despeito de você ter que trabalhar influência junto ao governo, você também tem que garantir o seu dia a dia. Você precisa gerar valor para ela. Então, trabalhando com esses três focos, a gente consegue criar uma tensão no jogo. Porque um bom jogo sempre tem que ter tensão. A tensão provém de onde? Você não sabe exatamente qual é a melhor coisa que você tem que fazer naquele momento. Vou para cá? Vou para lá? Reduzam-me, por exemplo, nesse jogo do Celsius. Eu vou usar meus recursos para reduzir alguma emissão na minha empresa? Ou vou guardar esses recursos para investir mais no plano de articulação com o governo? Ou não, preciso gerar valor porque eu estou ficando muito para trás? É essa tensão básica que a gente trabalhou nesse jogo. Tem uma coisa muito interessante que foi a captura das frases. Isso foi uma coisa que dá muita riqueza ao pós-jogo. Então, quando o jogo está encerrado, você vê as frases que foram faladas ao longo do jogo. E as pessoas, às vezes, elas se dão conta do que elas andaram falando. A gente percebeu que o espírito colaborativo aqui iria trazer resultado para a gente não fritar. O que eu chamo muito a atenção é a maturidade. Eu acho que o grupo amadureceu muito e, no final, a gente já planejava mais, estava mais estratégico. E tem uma coisa interessante no jogo, que o jogo traz as pessoas para um protagonismo. Existem muitas... Hoje, as empresas trabalham com trabalho intelectual. Hoje, de uma maneira geral, vamos dizer. E isso significa o seguinte, que você tem muitas normas, que você tem muitas regras, que você tem que aprender uma série de posturas, você tem que dar conta de uma série de coisas. E, em geral, a estratégia adotada para isso é aquela estratégia, vamos dizer, prescritiva. Faça isso, faça aquilo, não faça o outro, essas coisas. E, em geral, isso não entra no coração das pessoas. E, quando você joga com uma pessoa, você abre, você sensibiliza ela, você faz ela perceber, através desse protagonismo que ela exerce no jogo, numa situação puramente simbólica, uma coisa maior.